O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada. Onde entre a vida e a morte eu cruzei? Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Muito bem. Boa noite, Brasil. Que alegria poder estar com vocês. O trompete faz esse solo dessa música que eu gosto. Vai lá, faz um trechinho. Eu hoje sou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Muito bem. Tem que ter a contagem nessa hora, não tem? Aí, se vocês todos estivessem com comunicação, você ia fazer a contagem. Escutei você gritar aí a contagem. Parabéns, é porque vocês são muito bons. Senão, vocês estavam lascados. Eu vim de uma família do interior, lá da roça. E lá, como muitos, eu aprendi que semente só dá frutos e cai em terra boa. Quero falar pra você que a palavra de Deus é uma semente que, pra dar bons frutos, ela tem que ser lançada numa terra boa, numa terra adubada. Numa terra que tem que ser preparada. Sabe por que que você não consegue colher? Primeiro porque, ou você não plantou, e aí quem não planta não colhe. Ou então você plantou, e não colhe porque plantou na terra sem adubo, sem esterco. Ou você pode até ter plantado na terra com adubo e com esterco. Mas se você não cuidou, se você não regou, aí não tem planta que dê frutos. Tudo na vida, se você não cuida, você perde. Tem um escritor, que ele é o Isami Tiba, Isami Atiba, esqueci o nome dele. É um japonês, Isami Tiba, Isami Atiba, né? E ele escreveu um livro muito bacana. Que diz assim, quem ama, cuida. Na vida, se você não cuida, você perde. Não cuida da sua mulher, da sua esposa, pra ver o que vai acontecer. Você vai achar outro que vai cuidar dela, melhor do que você, e vai perder. Não cuida do seu marido, pra você ver só não. Ele vai achar outra que vai cuidar melhor do que você, e você vai perder. Não cuida do seu emprego, pra você ver não. Você vai achar outro. Aliás, o que tem mais é gente querendo trabalhar. Tem uma fila. E no emprego é assim. Você não é bom, tem um outro melhor do que você. Na fila esperando, ó. Se não cuidar, vai perder. Na vida, quando você não cuida, você perde. Quantos que já perderam a família, porque não cuidaram. Quantos que já perderam o emprego, porque não cuidaram. É. Um dia eu fui funcionário. Graças a Deus, hoje eu sou patrão, e trabalhei muito pra isso. E hoje eu convivo com muitos funcionários. Alguns bons. Uns mais ou menos. Outros ruim. Assim acontece na nossa vida. Quando você não cuida, quando você não cuida daquilo que é seu, você perde. Que fica bobo na praça que o diabo te abraça. Pois é. Ele vai roubar o seu emprego. Cuidado. Porque você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. Deus não vai mudar a sua vida, se você não mudar primeiro. E não adianta colocar a culpa em Deus. Ah, porque não deu certo. Não adianta colocar a culpa no diabo também não. Porque às vezes quando dá errada, a culpa é do diabo. A culpa é sua, querido. A culpa é sua, querida. Pare de culpar os outros por aquilo que você mesmo é culpado. Assuma as consequências das suas escolhas, sejam coisas boas ou coisas ruins. Você tem que ser muito homem e muita mulher pra poder assumir as consequências das suas escolhas mal feitas ou das suas escolhas bem feitas. Quem faz escolha mal feita, tem consequência mal feita. Quem faz escolha bem feita, tem consequência bem feita. Lembre-se que quem planta banana, colhe banana. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta paz, colhe paz. Quem planta ódio, colhe ódio. E assim sucessivamente vale pra toda a nossa vida. Afetiva, familiar, religiosa, profissional, pessoal. Vamos pedir nesta noite para que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos da sua paz. E como Francisco, Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. Curve a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E deixa o Padre rezar por você. Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Nós te entregamos nesta noite a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Faz de cada um de nós aquilo que te aprover. Seja feita a tua vontade. E não a minha, não a nossa. Vem, Senhor, com a tua força. Com o teu poder transformador. Curador, renovador. Vem, Senhor, refazer a nossa vida. Fazendo de nós homens novos. Mulheres novas. Vem, Senhor, me mostra o caminho. O caminho da verdade, da vida. Que é o Senhor mesmo. Pois o Senhor mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais responsáveis. Diante daquilo que nós assumimos como missão, como profissão, como família. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres realizados. Em tudo o que fizermos. Até mesmo nos mínimos detalhes. Ah, isso é só um detalhe, Padre. Eu sempre digo. Eu tinha uma funcionária que fazia quase tudo perfeito. Mas sempre ficava um detalhe. E é o detalhe que estraga tudo que está quase perfeito. Eu dizia para ela, olha, cuidado com o detalhe. Porque Deus está em tudo. Mas o diabo está nos detalhes. Quando você deixa um detalhe, você estraga tudo. Senhor, te agradecemos também pelo dom da nossa vida. Por tudo de bom que temos e somos. Te louvo e te agradeço, Senhor. Pelo nosso trabalho. Pelos nossos amigos. Pelos profissionais que aqui estão. Te louvo e te agradeço, Senhor. Pela satisfação. Do trabalho que a gente faz e realiza. Te louvo e te agradeço também, Senhor. Pela decepção. Até porque. O que eu venho pregando ao longo dos meus 16 anos de padre. É que o homem decepciona. Jesus Cristo jamais. Perdão, Senhor, por confiar tanto no homem. E me esquecer. De colocá-lo na frente de tudo. É verdade que. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais vem por acréscimo. Perdão, Senhor, pelas vezes. Que eu não o coloquei na frente dos meus projetos. Talvez seja por isso que muito deles foi um fracasso. Mas por um outro lado. Muitos deles foram sucesso. Porque quando Deus quer, ninguém segura. Quando o Senhor está na frente. Tudo pode acontecer. Pois a palavra diz. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que é impossível para os homens. É possível para Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Já está aí o Léo Pena Branca. E o nosso querido amigo Paulo Leite. Sejam bem-vindos nesta noite maravilhosa. Lembrando que quando for meia-noite. Vocês dois vão ter que entrar na piscina. Depois também tem a sauna que é muito boa. Que é a seca e a vapor. E para emagrecer é uma beleza. Então eu preciso. O seu caso não. Não, eu preciso. Mas o Léo está precisando. Porque eu estou assim. Eu estou gordo igual bolinha na fritura. Está precisando levar uma queimadinha ali na sauna. Vai ser bom. Bom, vamos começar com o Paulo Leite cantando para nós. Aqui agora vamos fazer assim. É um pingue-pongue. O Paulo Leite canta uma. O Léo Pena Branca canta outra. O Paulo Leite canta uma. E o Léo Pena Branca canta outra. E assim a gente vai até o final do programa. Que eu quero aproveitá-los. Aproveitar que tem duas sumidades aqui. Dois estilos bem diferentes. Estilos que eu gosto muito. Lembrando que o Léo Pena Branca é filho do Pena Branca. Da dupla Pena Branca e Chavantinho. Que fez história no nosso Brasil. Digno de muito respeito. Eu não tive o privilégio de conhecê-los pessoalmente. Mas tive o privilégio de participar ali na plateia de shows do Pena Branca e Chavantinho. Lá na minha infância eu me lembro que fui por duas ou três vezes no show do Pena Branca e Chavantinho. Onde eu ouvi a primeira vez a música Sil da Terra. Sil da Terra. Meu Deus. Ninguém cantava melhor Sil da Terra igual o Pena Branca e Chavantinho. Você está longe de aprender a cantar que nem ele. Igual seu pai. Tomara que lá de cima ele te ensine você a cantar essa. Se Deus quiser. Imagina. Mas você canta muito bem também. Estou enchendo o saco. Um dia desse eu vi esse homem cantar. Eu falei. Rapaz. Mas é igualzinho o pai. Mas igualzinho. 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 Pensa como é que canta afinadinho. Como diz meu tio. Tem uns peitos fortes. Vamos começar com o Paulo Leite cantando o quê? O Filho Adotivo, Paulo Leite? Vai ser agora? Você que manda. Você escolhe. Pode ser Filho Adotivo, claro. Você vai cantar o Filho Adotivo hoje. Vai cantar o Menino da Gaita. Lindas. Vai cantar o... Meu gente. O Frague na Panela. Ou vou pensar. O Léo já estou escolhendo o repertório aqui. Escolhe o meu repertório. Vai lá. Com o sacrifício eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis e um deixei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante e pra alimentar meus filhos não comi pra mais Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes. Não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes, e às custas de uma inchada, conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bem em galas, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho, meus filhos atendem mais. Segura Paulo Leite ao vivo! Filha do Tivo, rodão, hein? Beijo pra você, Sérgio Reis. Passou o tempo, eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo, e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho, que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido, vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo, que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem, e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo, que a este velho amparou. Paulo Leite, sensacional, muito bom. É só a primeira pra começar hoje, ainda tem mais cinco. Léo, o que você vai começar com nós? O que falar que vai começar, nós começamos. Qual que é, maestro, que é o Léo? Essa é a preferida. Demulhar o trigo Recolher cada pago do trigo O jar do trigo Milagre no pão E se fartar de pão Desse para a cana Recolher a carapá da cana Ou guarda cana Ou guarda cana Doçura do mel Se lambo usar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão Oh, guarda patrigado Que vontade de tomar o original e pular na piscina nessa hora, viu? Nossa senhora Desculpa, mas quando terminar esse programa de hoje eu vou tomar uma bem gelada Vou, e aí você vai cantar de novo, mas eu vou estar dentro da piscina nessa hora Eu vou cantar Faz só na viola Faz de novo, só o Sil da Terra, um trechinho na viola com a sua voz Sem a poluição do instrumento Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Fojar no trigo Milagre do pão E se fartar de pão Se jogar esse infeliz na piscina Sabe que ele canta desse jeito também? Vai dar um rouquidão em mim Será? Eu vou te contar Não, e nós temos aqui Pessoas que são super profissionais e especialistas no assunto Por exemplo, eu estou vendo aqui o Aladim sentado ali, ó Aladim Olha só, vem aqui Aladim Corre aqui um pouquinho Vem cá Aladim O que você acha desse cabra cantando desse jeito? Dos dois aqui O Paulo Leite já é amigo Esse aqui eu estou conhecendo agora há pouco tempo Bom, antes de mais nada Feliz estar aqui, né? Agora está morando aqui na fazenda do Vale Não, o Aladim esteve aqui semana passada Semana retrasada Agora quando vai fazer show com o Durval e o Davi Fica passando aqui E agora nós estamos de noite O Aladim está aqui também Já deve estar acerrando alguma coisa na cozinha Tem um caboclo aqui que tem o paraíso O paraíso é aqui, viu? Bom, o Paulo Leite dispensa comentários Um grande amigo E, rapaz, a gente fecha o olho Ele parece estar vendo o Sérgio Reis cantando Eu comecei a me emocionar sentado ali Lembrando da voz do pai Porque é idêntico Cara, eu comecei a me arrepiar Eu vou mostrar depois no meu Spotify ali Eu curto Nossa, maravilhoso Obrigado pela sua presença Que bom Seja bem-vindo Você vê? É igualzinho Não, e aparece também, né? Parece um pouquinho Até que as viúvas do Oi parece Aquela do Chico Rei Paraná Só no gogó aqui Essa é uma das músicas que eu gosto muito Eu vejo você cantar Eu não sei se o Aladim já viu ele cantar Aladim A música do Chico Rei Paraná É igualzinho também Você vai ver agora Quer ver só? Aquela solidão Essa daí Não, eu não dou conta não Tá doido? Qual é a nota? É essa? A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Sou aqui sozinho Sou aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Meu amor Meu amor Não faz assim Sensacional Não vai dar pra terminar o programa Vamos ter que cantar dentro Não, dá vontade de jogar na piscina O miserável desse aí Deus dá muita coisa pra uma pessoa só De vez em quando eu fico questionando o Deus Por que não deu um pouquinho dessa garganta pra mim, senhor? Pra mim ele deu muita fiura Meu pai ele punha a mão no meu ombro Falava pra mim assim Olha, eu sou o C O C é eu no passado E eu sou o C no futuro Eu falava Vamos ficar mais feio, hein? Não, e ele vai dando o agudo Dá a impressão que ele não vai conseguir alcançar, né? Ele vai desafinar na última nota Certeza que ele vai desafinar Aí chega no finalzinho Aí parece que fica mais afinado ainda E aqui são dois estilos diferentes Pega um agudo E pega o outro grave aqui Você quer ver só o menino da gaita Na voz do Paulo Leite Fecha o olho que você vai dizer É o Sérgio Reis que tá cantando Faz o menino da gaita pra nós Vai lá Menino da gata, ó Chora, Viola Ô, modão, viu? Meu amigo Paulo Leite Padre Alessandro Campos Olha que bonita, Viola Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Uma gaita em suas mãos Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho E caminha sozinho Ouça Lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor É assim que pede amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Triste a tocar Pelas ruas sem ninguém Sente que uma lágrima vem O teu rosto molhar Como a chuva Como a chuva que cai Ouça Lá vai ele a tocar Lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Caminha só Caminha só Triste a tocar Triste a tocar Triste a tocar Teres ruas sem ninguém Lá vai ele a tocar Mas o teu rosto molhar E não sai Triste a tocar Vai ele a tocar notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca só pra mim Chora a viola lá Chora a viola lá Chora a viola lá Chora a viola lá Esse é o Paulo Leite Não tem como não se emocionar Escutando essa canção bonita E na voz de Paulo Leite Obrigado Paulo pelo seu carinho Eu que agradeço pelo carinho Padre mais uma vez Poder estar na sua casa Com sua equipe, com seus músicos Eu fico muito grato pelo carinho Tá faltando a gente fazer isso na sua casa agora Com o maior prazer Amanhã É, pode ser amanhã Então meio dia a gente vai estar lá Pode preparar o churrasco O Léo vai também comigo E a gente faz a roda A gente vai ficar uns três dias lá A gente vai hibernar então Sim, com certeza Esse arranjo do menino da gaita Eu gosto muito Vitão e Lafa Será que se eu desafiar vocês A fazerem esse arranjo no trompete Pela primeira vez você consegue? Ó Quem sabe faz ao vivo, viu? Muito bem Maravilhoso Parabéns Primeira vez que vocês estão tocando esse arranjo Não é? O Kevin sabe tocar esse arranjo na sanfona? Dá um close na sanfona lá Quero ver só a sanfona O keep a sanfona Amigo strategia Que pode ser A 293 A 1310 A 141 A 142 A 155 A 141 A 1598 A 146 A 159 Pela primeira vez que você Russe A 153 A 159 Pela primeira vez que você precisa é A 156 Sra. Muito bem Que lindo Agora eu vou provar pra vocês Que a bateria não faz falta Faz o arranjo na bateria Não, na bateria Como é que é que fazia o arranjo na bateria Olha que coisa mais horrorosa Tá vendo? Aí, se não for todo mundo Ela sozinha não caminha É, Thiago Ó o padre natureza como é lindo Dá sorte, olha que lindo Olha que bonito Ah, isso é uma borboleta Deixa o bichinho aqui quietinho Vai que dá sorte Não morde não? Não morde nada, que bonito Isso é madrovar, eu falava É madrovar com asa Léo Pena Branca, vamos fazer mais uma O que vai sair? Ah não, eu vou pedir o cuitelinho Dá pra sair o cuitelinho? Vamos O cuitelinho vai na viola também, né? Qual é a nota? Já pegou a nota com ele? Já? Vai lá, essa é boa também Ficou mesmo, hein? É, larauê É, larauê É, larauê É, larauê É, larauê É, larauê Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças dão meia volta Senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta E o botão de rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra Despedida a quarentaia Eu passei em Mato Grosso Entrei em terras paraguaia Lá tinha revolução E frente é corte e batalha A sua saudade porta como um aço de navai O coração fica aflito Tu bate uma, outra faia E os olhos se enchem d'água E essa tristeza se atrapalha Eu vou pegar meu retratinho e colocar numa medaia Eu vou pegar meu retratinho e colocar numa medaia Este dia o branco e um laço de cambraia Vou colocar no peito mesmo Onde o coração trabalha O pai dele fez esse último verso E havia passado pra ele E contou a história pra mim hoje Muito emocionante Esse último verso Conta a história que eu não sei Conta, conta você A gente tava conversando hoje aqui Antes de iniciar o programa E ele disse que Que o pai dele havia feito esse último verso E tinha dado pra ele E falou Filho, esse verso você continua cantando Que lindo Parabéns, que legal Que esse verso não faz parte da música original Na verdade na música original não tem esse verso Lembra que da última vez que você fez o programa Na Rede Vida Você cantou esse verso Eu fiquei com isso na cabeça Eu falei Não tem Esse verso não tem na original Ele fez esse verso e Pediu pra Você vai continuar Se eu gravar essa música É pra gravar com esse verso Que ele fez Que legal Pra mim é um dos mais lindos Sensacional Parabéns Obrigado Bom, depois tem Vaca, Estrela e Boi Fubá Vai cantar ela depois também Eu também E mais umas três Que eu tô pensando aqui O Paulo Agora vai ser só pingue-pongue Pingue-pongue aqui Enquanto um respira lá O outro continua aqui Posso cantar Franguinho na panela, padre? Daqui a pouco tá na panela Inclusive Eu sou bom de comida O pessoal que tá falando Aliás, depois Já tá pronta a janta lá? Olha lá Tá? Tá pronto? Depois de lá Se tá tudo pronto a janta Que nós acabar aqui Nós vamos jantar Olha que alegria Tem frango na panela Tem vaca, Estrela e Boi no Fubá Também ali na panela Isso aconteceu dentro do ônibus Né, gente? Não posso contar Vamos lá O que vai sair? Frango na panela? Franguinho na panela Vai lá, capricha Vai O recanto onde moro É uma linda passarela O garijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tendo Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arada e bom de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro Papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Se na roça a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns bicos pra fora Deixo cedo a curro dela Eu levo o meu viradinho É um fundinho de chibela É só farinha com ovo Mas da gema vem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que sou doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem ninho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar do ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Mais uma moda caipira Na interpretação e na voz do Paulo Leite Sabe que um dia desses Eu estava com o Paulo Leite E nós fomos na casa do Paraná No apartamento do Paraná Acho que eu vou mandar um abração aqui pro Paraná Obrigado Paraná pelo seu carinho Pela sua acolhida E eu lembro que a gente ficou lá até de madrugada E lembrando dos modão raiz Só moda boa E a gente ficou lembrando das modas boas Cantando junto Aí o senhor cantou um pedacinho no final Ah essa aqui ele não vai saber A besta ruana Besta ruana Pois é Como é que é a besta ruana? Que nota é? Eu faço a segunda pro senhor Ah, pois é Como diz Tinha uma besta ruana Pus o nome de princesa Outra igual não existia Sem léguas da redondeza Eu no longo da ruana Já fiz mais de mil proezas Minha besta marchadeira Era mesmo uma beleza Qual era a outra que nós cantamos? O Rio Pequeno? Essa você não conhece, né? Aquela do... Qual foi? Do São Francisco lá Que era do Zick e Zeca, né? Ah, como é que era mesmo? Eu fiz a maior proeza Nas bandas do Rio da Morte Um outro caminhoneiro Pra queijado no transporte Fui buscar uma vacada Para um criador do norte Na chegada eu cresci em dia Que era um dia de sorte Depois do embate Feito só ficou um boi de corte Nossa, qual foi que a gente lembrou? Sementinha do Lilo e Léo Como é que começa mesmo? Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoa e de céu nublado Perdei no chão do terreno Uma sementinha Vencei logo em plantá-la no chão molhado Não lembrou mais a letração De pressa e a mocidade Chegou como chega a noite Ao cair da tarde Venho morar na fazenda Uma caboclinha Graciosa, bela e meiga E na flor da idade Outra, qual foi que a gente lembrou? Tino Frank Moura E o senhor cantou a seu moço Ah, essa é boa Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois boiscarreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo Bão areado Espingarda, cartucheira Catorze, vaca leiteira E um arroz E um arroz do banhado Que lindo E um arroz do banhado E ele cantou todas Cabra conhece moda de viola Igual o Felipe E um pouquinho O Felipe viola também conhece Tudo quanto é tipo de moda Aquele dia a gente saiu Cinco e meia da manhã O senhor falou Nossa, hoje vai ser Uma missa maravilhosa Eu fui direto Pra celebrar a missa Lembra? E só um detalhe Eu não bebi nada Naquela noite Não foi? Não, não Saí de lá São Celebrei a missa Cinco horas da manhã Pras irmãs Lá na Avenida Paulista E depois não viajei ainda Que bacana O Vaca Estrela e Boi Fubá Faz essa Qual é a nota? Lá Mais rápido Isso Seu doutor me dê licença Pra minha história eu cantar Hoje estou em terra estranha É bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo vão Gostava de campear Todo dia eu aboiava Na porteira do Eu sou filho do Nordeste Eu sou filho do Nordeste Mais uma seca medonha Me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha meu gadinho Não é bom de imaginar Minha linda Vaca Estrela E o meu belo Foi Fubá Quando era de tardezinha Eu começava a boiar E-e-e-e-e-e-e-a E-e-e-e-a E-e-e-e-a Vaca Estrela Foi Fubá Tem mais uns quatro versos Eu parei Quero agradecer a todos Que me deram o carinho Da presença Foi lá no Teatro Teatro Jardim Sul Pela primeira vez eu me apresentei Um teatro na capital de São Paulo Um shopping chique Um dos shoppings mais chiques de São Paulo É, foi bacana Lotado É, deu lotação Que bacana Parabéns, parabéns Tô terminando de pagar a bota Falta uma só agora Eu comprei em quatro Ali o que deu de bilheteria Já pagou dez botas dessa Pra quem quiser levar o Paulo Leite Pra sua cidade O nosso operador é 11, São Paulo Telefone 983157709 E nós vamos com todo prazer E olha, pensa no showzaço Show bom Agora eu preciso ver o show do Léo Pena Branca Eu só tive o privilégio de ver o Léo Pena Branca No programa de televisão Eu fico imaginando o Léo Pena Branca também no teatro Com o violão e o microfone E não precisa de mais nada Não precisa de mais nada Não precisa parar a frenália toda De um monte de banda Eu acho que o Léo não vai precisar nem do microfone É pior nem do microfone Passa o seu telefone aí, Léo, pro pessoal É o seguinte O telefone de contato Eu não trouxe Mas é pra chamar no Instagram Ah, o Instagram Tá no Instagram Qual que é o Instagram? Léo Pena Branca Léo Pena Branca Achar um negrão careca lá sou eu Só seguir lá e tem os telefones Todo lado, viu gente? Pronto, tem todos os contatos lá Queria agradecer, Léo Queria agradecer O Paulo Leite Por esse carinho Por essa noite gostosa Quero convidá-los Pra poder a gente jantar Já tá prontinho o franguinho na panela Nossa E depois do jantar A gente vem pra piscina E a gente vai passar o dia A noite toda aqui Nossa, cantando Só cantando Curtindo a piscina, a sauna Mas nós não vamos cantar Pro pessoal que tá em casa Nós vamos sair do ar E vamos cantar só nós O senhor sabe que esse resto Vai ser igual a música Do Zé Mulato e Cassiano, né? Não é É o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Que Deus te abençoe Rico e abundantemente Obrigado pelo carinho Obrigado Brasil Obrigado Maestro Salo Obrigado nossos músicos Obrigado Léo Pena Branca Obrigado Muito obrigado Paulo Leite E obrigado pela sua audiência O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada